Olá meu amigo, esse negócio aqui vai dar bom, não, tropa, pra começar aqui, eu vou começar com um bagulho de logo aqui, eu tava um dia lá na oficina trabalhando, eu tava trabalhando, aí um, não sei quem que foi, falou assim, lavar a mão, essas unhas sujas suas, eu falei assim, eu pensei Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E eu falei assim, pô, eu trabalho na mecânica, pô, aí eu não tenho tempo pra fazer live, aí eu faço os vídeos, aí eu faço na hora do almoço, aí o cara nem respondeu, né, aí eu vou fazer um negócio aqui agora, topa, comprei uma luva, comprei uma luva pra esses... e aí 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 eu tô agora vou mostrar pra vocês vou fazer agora quando eu vou fazer um vídeo agora mano só vou não fazer no mobile agora fazer no meu lado olha não mostrar minha mão e aqui ó ó foi uma coisa que eu sei não posso mostrar então vai troca o vídeo de hoje é o seguinte eu quero mostrar pra vocês o meu setup beleza vou mostrar o quarto aqui e como que é a bagunça eu vou fazer uma live beleza é vamos começar começar a fazer mano calma deixa eu colocar meu Facebook aqui vamos lá tropa não sei como começar mas vou fazer o seguinte vou mostrar meu setup para vocês hoje você lembra aquela do vídeo do mobilador as caixas lá minha mãe me xinga todo dia para jogar sem folga mas eu vou jogar não né vai quando eu preciso devolver mentira vamos lá deixa eu fazer essa coisa aqui calma bagaço mano é eu sei que eu nunca fiz um vídeo assim extrovertido com vocês mano mas eu quero fazer um vídeo aí mano que eu faço o vídeo aí tem gente que gosta quer ver o meu contido tiano ou de diana então vamos lá para começar mano eu vou mostrar o chão para vocês que eu tenho de fio mas não é do meu setup não é do bagulho que eu sinto sério beleza então vamos lá vamos começar a mostrar aqui se eu vou mostrar um para lama essa vai ser a minha melhor pegar e sabe aquela foto não o e minha boca cala boca tá aí sai daí sai daqui-se-se-se-se-se-se-s-se-o-e-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Depois eu vou falando em cada um De cada um, beleza? Então, vamos lá A porra da câmera não desliga essa lua Calma aí Tirei o fone aqui, ó Eu desconectei o fone, então se a voz tiver zoada Ixi, pera aí A mão Estarado de mover minha mão, cê é louco Ó, ali é onde que eu assisto minha série, entendeu? E aqui é o meu setup A mesma hora que paguei 20 mil reais Mano, olha o chão, mano Olha o chão Ela é meu pegador, que é o ventilador Nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo Eu me sinto foda O ventilador E aquele negócio da TV Aquele lado da TV E bom Então vamos lá Pra começar Pra vocês É... Eu dou no chão porque eu fui fazer um Quebrou a cama Brincadeira Deixa quieto Ó, esse aqui é o meu mouse lá Que eu usava no meu notebook Normalzinho E esse aqui é a capinha do meu celular Então vou dar pra lá Vamos lá, ó Vamos começar assim Eita bagaça Esse aqui é meu fone Que eu já mostrei pra vocês aqui Tem esse ledzinho aqui Tem esse led aqui O fone é muito bom Eu... Eu não sou revendedor Então não vou falar nada desse fone aí É... Aqui eu cabo... Esse aqui, ó Esse bichinho branco aqui É o USB Eu vou tentar fazer uns efeitinhos Sei lá o que eu vou fazer aqui Eu não, né? É o editor Falei mal Que é o mouse Mano, deixa eu tirar esse fone daqui Vou falando as coisas E vou tirando aqui Pô, mano Eu não tenho espaço aí Ó O fone foi pra lá Meu tripé é meio mole Parece que não eu What? What the fuck? Ó, esse aqui é o meu mouse, ó O mouseito Ó meu tapete Quando eu tenho a hora que eu erro capa É porque ele sai do... Mano, que cacete É que ele sai, mano Do... Do bagulho aqui, ó Então É aqui que puxa a capa Esse aqui é o suporte do meu... Do meu notebook Gastei 200 reais Mentira da escola Uma caixa que dá material aqui em São Paulo Aqui é o meu canal Lido, maravilhoso Ó, peuzão Que ele gostou de mostrar aqui Ó o cara bonito É, ué E aqui é o notebook, tropa Então como que eu faço? Agora eu vou posicionar aqui O tripé Que aí é melhor pra eu falar pra vocês Beleza? Pra mostrar Vamos lá Como que eu faço? Exemplo Ó, tô conseguindo mexer aqui, ó Mano, não tá focando, cara Sei lá É que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu vou abrir uma live minha aqui Mano, não tem como mexer aqui pra ninguém Nossa senhora Vou ter que pegar o mouse Pera aí Pô, o mouse tá ligado Eu sou burro também, mano Não Você é burro, cara Duas horas depois Mano, eu liguei o mouse aqui no PC Pra ligar o ledinho Ó Vamos lá Deixa eu sempre pra enxergar Ó Exemplo Cadê a live de ontem? Ah, não tá aqui Tá aqui, bichos Ó Tá aqui a live de ontem Então, mano Eu tô jogando aqui, né No meu tecladinho Quem pensa que meu teclado é game é não, tropa É um teclado normal Beleza? Ó, exemplo Tá lá rodando o bagulho lá Aí aqui, ó Aqui sai o chat, mano E eu vou e leio, entendeu? Ainda bem Ó, nossa, vamos ver Tropa, aqui que eu ganho Os centavos Quando eu ficar rico Eu vou gostar deles Mas eu não sou rico ainda Aqui eu tô entrando no jogo Vou pausar aqui Aí, ó Tá vendo, ó Ó, o Matos já mandou aqui Ó, o Matos sempre tem primeiro também aqui, ó Ó Deixa eu começar Vamos ver Primeiro que aparecer O próximo que aparecer aqui Eu vou mandar um salto Peraí Deixa eu ver que é um segundo que entra no meu canal Ninguém, mano Já tem quando eu dividir live Ó lá, ó Swat, o sortudo Swat Aí, tropa Então, mano É assim que eu abro live, mano Eu jogo aqui Aí eu abro live pelo meu celular Pelo meu celular E comando aqui E Controlo aqui E esse aqui É só pra mim ler o chat Entendeu? Olha o meu notebook, tropa Eu fui Dar um soco nele E ele Não gostou muito Ficou bravo até hoje E é isso aí, mano Deixa eu virar a câmera minha agora Vou ter que tirar a luva de novo Que saco Esse tarado de mão Fiz eu comprar uma luva Acredito Então, tropa Esse aí foi meu Outfit do meu setup Só li preso de nada, mano Mas é isso aí, mano Então É na humildade que nós consegue Um dia após o outro aí E Mano, eu só queria fazer esse vídeo aqui Mano Pra agradecer vocês aí Por sentar na minha live aí E tamo junto Fechou? É nóis